A noite bombando, ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço E tome, tome, amasso Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha A noite bombando Ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço E tome, tome, amasso Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você em um Vai me prometer um, um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você em um